A Polícia Civil, nas primeiras horas dessa tarde e terça-feira, recebeu a informação da ocorrência de um homicídio aqui na cidade de Estoleto, onde a vítima teria sofrido uma pedrada vindo ao óbito no meio da rua. As equipes se deslocaram até o local e lá iniciaram as primeiras detenções, tendo identificado a autoria e, na continuidade da colheita das informações, conseguiu logar a êxito e empreender em flagrante o autor desse crime. Então, logo após o atendimento do local, já foi efetuada a prisão em flagrante desse autor, inclusive já com testemunhas, sendo assim, nesse momento, sendo atrado o autor de prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, na qual o inquérito posteriormente será enviado à justiça e o preso pela exposição. Obrigado.